Olá meu amigo, segue nossa antena aqui, é um produto de alta qualidade, desenvolvido para ficar no tempo aqui tá, e permite você aumentar a cobertura do seu sistema de UHT, Motorola, IAISO, Kenwood, Icon, Balfink, etc né, as rádios dual-band ou PHF ou UHF, que consiste aqui, é uma antena dipolo né, dual-band, vai com um elemento radiante né ó, e vai com elemento plano terra e o sinal fica omidirecional e mais concentrado na terra aqui do que com a plano terra, deixa o sinal lá para o espaço, para Marte e Vênus, brincadeira né, mas joga mais para cima do que para baixo aqui, e aqui que vai ó, que acompanha nossa antena aqui ó, antena, uma haste plano terra, uma haste radiante, o conector bidirecional aqui para você entrar com o cabo aqui, conector UHF, uma base de alumínio aqui, vai ter aqui né, e duas abraçadeiras de aço zincado, para você prender no mastro de 3 quartos, no caso esse mastro aqui não acompanha o produto, porque os correios não entregam, vamos dar um zoom na nossa antena aqui ó, então vai a haste aqui né ó, para fixar bem né, essa haste ela é polivalente, você pode fixar ela direto na parede com uso de chumbadores, um no mastro igual tá aqui, e mesmo assim se você for adepto das antenas plano terra, nós pensamos nisso também, nossa engenharia aqui ó, ela vem com quatro parafusos aqui distantes né, você pode colocar quatro hastes dessa de aço inox e fazer uma plano terra com ângulo de 45 graus, com ângulo de 90 graus, bom, o conector alto padrão, o HF com banho de ouro ó, aqui douradinha ouro industrial, e vai na haste aqui ó, design nosso aqui, tá bom, produto 100% nacional, gerando empregos aqui no Brasil, somos uma empresa com mais de oito anos de mercado aqui desenvolvendo tecnologia, e essa versão dessa antena aqui é a pegada dela, que você pode usar o cabo que você quiser, 4 metros, 5 metros, 8 metros, etc, entrar com cabos mais grossos né, RG213, é isso aí, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí, um abraço, e até a próxima aí, empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil, valeu pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal aqui e deixar seus comentários. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto